Vídeo ao vivo, oi gente, tudo bem? Vamos ver quem está online nessa hora aqui, deve estar todo mundo pulando o carnaval no momento, né? Deixa eu ver aqui, nossa, mas eu estou cansado, estou fazendo caminhada hoje para perder uns bacon aqui, porque eu estou gordo pra caramba. Deixa eu ver aqui, é, com certeza, meu irmão deve estar assistindo com certeza, né? Nem falo nada, né? Foi indo, o Noemi também, um abração, deixa eu mostrar aqui, olha aqui, deixa eu dar um tour aqui, ó, tem que caminhar, senão está ferrado, né? Olha só, olha só, se não caminhar está ferrado, vou perder tudo que comeu, que nem louco. E aí, Álvaro, um abraço para você, Álvaro, depois de tomar duas latinhas de cerveja hoje, então tem que dar uma queimada. Um abraço para você, você feliz, tem que aproveitar queimar calorias, senão está ferrado, senão vira um hipopótamo, aproveitar bastante, né? Deixa eu ver aqui, aproveitar aqui as belezas, ó, mas acho que é muito boa mesmo, essa vila é muito sossegada, né? Também acho, né? Muito sossegada, né? Álvaro, vou falar alguma coisa, né? Que lugar que eu estou? Eu estou aqui, deixa eu ver... Ah, dá um tour aqui, eu estou aqui perto do Paulista, mais ou menos, não, não, estou aqui perto do Paulista, estou indo. Rosa Oliver, um abraço também. E aí, Rosa, não foi na praça, curtir o carnaval, como que é? Que hoje, me parece que... O que, Álvaro? Não é louco que eu vou tomar mais, não estou doido? Já tomei demais por hoje, nem pensar. Não, 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 nem pensar. Então, Rosa, praça hoje era... estava tendo desfile, né? Eu preferi não ir, preferi ficar pra cá mesmo. Um abraço pra você, Fernando, também, amigão do Cé Azul. E vamos indo, e vamos indo até... E ficar... até emagrecer um pouco. Eu estou uma baleia de gordo. Tanto que eu comi nessas férias aqui. Mas a vista aqui, gente, é muito boa mesmo, né? É só não ver outras coisas que está bom, né? Vai, tá bom. Deixo indo. Chegar em casa, tomar um banho, que ninguém merece fazer essa caminhada de 20 minutos aqui, né? Ah, você não gosta do carnaval, Rosa? Não sabia. Eu também não... Eu também não sou muito chegado, não. Não, 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 não sou. Eu gostava no meu tempo, o tempo que ia no Atlético. Aí eu gostava, mas hoje eu não dou muita bola, não. Não sou muito fã, não. Não sou, não. E vamos chegando aqui. Nossa, mãe, estou cansado. Nossa, mãe. Sheila Matos, Sheila Matos. E aí, Sheila? Um abração pra você também. A Sheila Matos é grande cantora, né? Não apareceu mais no Carroquê de Áurea, né? Anda, anda meio assumida. Um abração pra você. E vamos indo aqui. Deixa eu ver aqui. E vamos chegando. Chegando quase perto de casa aqui. Nossa, mãe.